Turminha, peguem aí no caderno de vocês o caderno vermelho, que é o caderno de sala, caderno de classe, que hoje nós vamos escrever um pouquinho nesse caderno, combinado? Mas vai ser bem legal, porque nós vamos ajudar alguém, vocês sabiam? Escrevendo aí no caderno de vocês, nós vamos ajudar alguém? Já vou explicar para vocês o que vai acontecer. Essa aqui é a Samara. Olá, primeiro ano, tudo bom? Tudo bem? A Samara disse e me contou que gosta muito de biscoitos, não é mesmo, Samara? Sim. Quem gosta de biscoitos aí? Quem gosta de biscoitos, de bolacha? É muito bom, né? A Samara, inclusive, trouxe aqui os biscoitos que ela costuma comer, que ela gosta muito de biscoitos, então eu trouxe aqui. Olha que gostoso, não é mesmo, Samara? Pessoal, olha só, a Samara, ela gosta muito de biscoitos e ela costuma comer três biscoitos por dia. Três, ó. Três biscoitos por dia, não é mesmo, Samara? E ela quer saber quantos biscoitos ela comerá em uma semana. Vamos ajudá-la? Então, olha só, a Tia Pátia colocou aqui, ó, as linhas. Por que a Tia Pátia faz essas linhas? Né? Porque é uma lousa, não é um caderno, não é verdade? O caderno de vocês aí já tem linhas, então, né? Só começar a escrever. Fica mais fácil. A Tia Pátia fez essas linhas aqui e colocou, né, no início o nome do nosso colégio, que é assim que a gente começa a escrever, né? Fazer as nossas atividades no caderno. Então, a Tia Pátia escreveu lá, ó, colégio educar, barra, né, assim, botinho, ó, barra, ângulo. Hum, colégio educar e ângulo. Colocou a data de hoje, que é dezenove do três de dois mil e vinte e um, né? Conforme a gente já viu. A Tia Pátia pulou uma linha, fez um xizinho aqui que representa, né, que é pra quando a gente precisa pular uma linha, isso é pra vocês lembrarem, tá? Tem professora que faz coração, tem professora que faz estrela, a Tia Pátia tá com um xizinho, tá bom? Escrevemos aqui, Tia Pátia escreveu. Situação, problema. Lembre-se de quando vocês estiverem escrevendo, pessoal, estiverem copiando isso aqui no caderno de vocês, que é preciso respeitar os espaços. Então, aqui, ó, toda vez que a gente termina uma palavra, tem que dar um espacinho e pra depois iniciar outra. Entendido? Combinado? Não esqueçam disso. Uma luz e uma linha, Tia Pátia de X aqui, escreveu aqui a situação, problema, né, a situação da Samara, que nós vamos nos ajudar, não vamos, pessoal? Porque nós somos líderes. Vamos lá? Tá escrito assim, e vocês vão escrever aí no caderno de vocês. Samara gosta de biscoitos. Ela come três biscoitos por dia e quer saber quantos comerá em uma semana. Vamos nos ajudar? Pessoal, percebe que acabou que é o espaço pra Tia Pátia escrever, que tem mais força pra Tia Pátia copiar aqui pra vocês, né? Escrever aqui pra vocês copiarem. Então, o que que a Tia Pátia vai fazer? Porque no caderno de vocês é assim, não é? Tem bastante espaço, bastante linha pra vocês continuarem, linhas pra vocês continuarem a escrever, tá bom? A Tia Pátia não tem aqui, mas a gente vai escrever e vai fazer outras coisas aqui embaixo, isso que a gente escreveu. Tia Pátia vai até mostrar pra vocês como que vai ficar essa situação, problema. Põe o que que a Tia Pátia vai mostrar aqui no caderno da Tia Pátia. Porque a Tia Pátia vai ter que vir daqui a pouco, com a lousa aqui, e fazendo uma tabela pra vocês. Cabe a tabela aqui? Não cabe, porque a tabela, olha, é grande. Não cabe, tá, pessoal? Eu já vou focar também aqui pra vocês visualizarem melhor como que vai ficar a situação, problema, tá bom? Então, a Tia Pátia vai apagar aqui, porque a lousa é pequena, não é? Não tá mandando o caderno de vocês. Não dá pra escrever tudo e vai vir com a tabela e as perguntas embaixo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ficar aí no caderno de vocês, pra vocês terem uma base, um exemplo, tá? Pra não confundir, porque a Tia Pátia vai apagar isso aqui. Claro que a lousa vai pausar antes, pra vocês escreverem aí no caderno de vocês, não é verdade? Então, vamos lá. Copiei aí, e a Tia Pátia vai vir agora, né? Agora vai pausar, vocês vão copiar, com a situação, problema aqui, pra vocês verem como que vai ficar no caderno de vocês. E depois a Tia Pátia vai terminar de copiar a situação, problema, porque não terminou ainda. Tem pergunta, tem a tabelinha que a gente vai usar pra poder ajudar a Samara a ver quantos biscoitos ela vai comer em uma semana, não é verdade? Então, vamos lá. Pessoal, vai ficar assim, então, no caderno de vocês, ó. Tá vendo? Tia Pátia copiou lá na lousa essa parte até aqui, ó. Vou até ler aqui pra vocês, ó. Colégio Educar, ângulo, 19 de 3 de 2021, situação, problema. E aqui, ó, Samara gosta de biscoitos. Ela come três biscoitos por dia e quer saber, tá? Quer saber quantos comerá em uma semana. Vamos ajudá-la? A Tia Pátia parou aqui, percebem? Agora nós vamos fazer essa parte aqui que tá escrito assim, ó. Complete a tabela da semana com desenhos. Depois responda. Aqui está a nossa tabela com a semana, né? Com os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São quantos dias, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E depois aqui as perguntas, ó. Número um. Quantos biscoitos Samara comerá em uma semana? Número dois. Se sua mãe a deixasse comer só no sábado e domingo, quantos biscoitos ela comeria? Hum, então, eis a questão. Nós vamos ajudar a Samara a resolver essa situação problema. Combinado? Então, olhem aí como que vai ficar no caderno de vocês, né? Porque como tem mais coisas pra fazer lá na lousa, a Tia Pátia vai ter que apagar a lousa agora e vai copiar a outra parte. Vai começar a copiar essa parte aqui. E depois essa aqui. Combinado? Vamos lá. Voltei com a outra parte, né? Da nossa situação problema. Que está escrito assim, pessoal. Complete a tabela da semana com desenhos. Depois responda. A nossa tabela está aqui, ó. Tia Pátia falou com os dias da semana, né? A gente já conhece. Que é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos dias são os dias da semana, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A Samara come três biscoitos por dia. Então, vamos lá, ó. Vamos desenhar agora. Olha lá, ó. Três biscoitos. Um. A Tia Pátia vai fazer aqui do meu jeito, tá? Que a gente não faz o seu jeito. Um, dois, três. São três por dia. Então, o domingo da Tia Pátia já fez três. Na segunda, a Tia Pátia vai fazer três aqui também. Ó. Na terça também, tá? Na quarta, mais três. Na quinta, mais três biscoitos. Não é? Na sexta, mais três. E no sábado, mais três. No domingo, um, dois, três. Na segunda, um, dois, três. Na terça, um, dois, três. Na quarta, um, dois, três. Na quinta, um, dois, três. Na sexta, um, dois, três. No sábado, um, dois, três. Três biscoitos por dia. E a Samara quer saber o que mesmo, pessoal? A Tia Pátia fez aqui a pergunta, ó. Número um. Quantos biscoitos, Samara comerá em uma semana? Uma semana, sete dias. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um biscoitos. A Samara vai comer em uma semana, né? Três por dia, a soma dos sete da semana. Os seis biscoitos que ela vai comer por dia, a soma deu vinte e um. Não foi, ó? Então, vai responder aqui, ó. Vinte e um. Como que eu faço vinte e um? Dois e, ó. Um. Tá faltando uma outra pergunta, não tá? Tá faltando a pergunta número dois. Depois a Tia Pathy vai voltar aqui com a pergunta e se cana rosa. Enquanto isso, a mamãe dá uma pausa ali, né? Pra poder, pra vocês poderem copiar a situação problema. Continuar copiando, não é verdade? Tá? Se vocês acharem melhor, mais fácil, pode. Pede pra mamãe colocar, dá uma pausa. Quando a Tia Pathy, no momento que a Tia Pathy colocou o caderno pra vocês, tá bom? Verem como que vai ficar a situação problema. Combinado? Então, já volto. Copiem ali, dá uma pausa. Eu já vou voltar com a segunda pergunta. Pra nós ajudarmos a chamar. Combinado? Voltei. A Tia Pathy colocou a pergunta número dois aqui agora, pra gente escrever ali no caderno. Tá bom? A Tia Pathy colocou a tabela aqui. Vocês já copiaram a tabela, né? Olha lá. E nós vimos que se a Samara come três biscoitos por dia, nós somamos os biscoitos e deu 21, deu? Agora, a segunda pergunta, tá assim, ó. Se sua mãe a deixasse comer só no sábado e domingo, quantos biscoitos ela comeria? Só no sábado e no domingo. Então, é só somar de novo. Olha lá pra Tia Pathy, ó. No sábado, ó, um, dois, três e no domingo, ó, quatro, cinco, seis. Então, a resposta é vocês. Então, se a mãe dela deixasse comer os biscoitos só no sábado e domingo, ela comeria, então, em vez de 21, né? Que é a soma da semana toda, ela comeria um, dois, três, quatro, cinco, seis. A resposta, então, é seis. E assim nós ajudamos, né, a nossa amiga Samara, a nossa bonequinha Samara, não é verdade, pessoal? Então, vai ficar assim, ó, no caderno de vocês, tá bom? Tia Pathy teve que fazer assim, porque não dava, né, pra fazer tudo isso daqui na luz, na imagem do outro. Então, Tia Pathy precisou apagar e espremer aqui depois, tá? Então, é assim que vai ficar, combinado? Tia Pathy já ficou com o francês. Então, ó, um beijo e até a próxima aula.